Se você perguntasse pra mim qual é a maior necessidade para a igreja, qual é a maior necessidade para a vida dos cristãos, para a vida dos católicos, qual é a maior necessidade para o cristianismo, para que nós tenhamos uma fé, uma fé que realmente seja impactante, que nos capacite a enfrentar essa tormenta do coronavírus, eu responderia para você as mesmas palavras de João XXIII, uma experiência maior do Espírito Santo, as mesmas palavras do Papa Paulo VI, a igreja necessita de um Pentecostes contínuo, um derramar do Espírito Santo contínuo, disse Paulo VI, as mesmas palavras de São João Paulo II, um pouco antes da sua morte, na Praça de São Pedro, dizendo, gostaria que esta experiência do Espírito Santo se espalhasse por toda a igreja, as mesmas palavras do querido Papa Emérito, Pento XVI, dizendo que nós precisamos do batismo no Espírito, assim como o Papa Francisco pediu, levem o batismo no Espírito para toda a igreja, é isso que fez a diferença para a igreja primitiva, é por isso que Jesus, nove dias antes, do Espírito Santo ser derramado em Pentecostes, quando ele estava voltando para o Pai, ele deixou muito claro, não basta a boa vontade, não basta somente o esforço humano, boa vontade é necessário, esforço humano é necessário, decisão de começar uma vida nova é necessário, mas quem é que vai dar isto para nós? Mas, não se engane, segundo a Bíblia, é o Espírito Santo, veja, Pedro, pescador, rude, João, haviam sido ameaçados, estavam ali, correndo perigo, mas o que é que nós vemos eles fazendo? Não reclamando, não reclamando, não fugindo, eles podiam ser mortos, podiam ser presos e depois mortos, por causa daquilo que eles estavam ali pregando e eles estavam pregando aquilo que eles estavam vivendo, mas eles não se sentiram ameaçados, pelo contrário, eles sabiam que Deus estava com eles, e esta experiência vinha da ação do Espírito Santo, por isso, por isso, a oração que a gente vê aqui, na primeira leitura, a comunidade primitiva fazendo, tem que ser a nossa oração, agora Senhor, olha a ameaça, nós poderíamos colocar do coronavírus, e concede aos teus servos, que anunciem corajosamente a palavra, nós precisamos levar para este mundo, este mundo, alguns estão indiferentes, como se nada estivesse acontecendo, outros estão apavorados, preocupados, com razão, porque este vírus é realmente algo muito grave, segundo os especialistas, e aí, então, nós precisamos anunciar, realmente, que existe, existe a certeza de que nós vamos sair dessa situação, e eles continuaram, estende a mão, para que se realizem curas, vejam, quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente acredita, realmente, num grande Deus, a gente tem a experiência deste grande Deus, e eles pediram, que se realizem curas, sinais e prodígios, isto é, vem curar a gente, aonde a gente está precisando de cura, vem nos libertar, do excesso de medo, de preocupação, dai-nos, realmente, o teu poder, quando terminaram a oração, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, portanto, o remédio que nós estamos precisando, para este momento, é o remédio do Espírito Santo, e a gente somente recebe o remédio do Espírito Santo, quando a gente pede, Jesus, quando foi falar do Pai Nosso, lá no Evangelho de Lucas, ele termina lá, a explicação, dizendo, se vocês, quando o filho pede o peixe, dão, muito mais o Pai, dará o Espírito Santo, aos que pedirem, e não se trata de algo que você não tenha, porque o Espírito Santo, habita em você, veja o que a gente acaba perdendo, a gente fica correndo atrás das coisas, dos caminhos laterais, em vez de entrar na pista, na pista que leva direto, e essa pista que leva direto para o coração, e derrama poder em nós, é o Espírito Santo, o Espírito Santo, quando acabou aquela oração, quando acabar esta missa, eu tenho a certeza, que você vai estar vibrando, como estes, que aqui testemunharam, testemunharam no livro de Atos, quando terminaram a oração, tremeu o lugar, ó, tremeu o lugar, onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e todos, anunciavam corajosamente, a palavra de Deus, é usar as redes sociais, mandar mensagens, do amor de Deus, para os familiares, amigos, compartilhar, por exemplo, para estes momentos, que nós estamos tendo juntos, da missa diária, do terço à noite, às 20 horas, compartilhar, nós temos que ser ousados, não podemos ficar atirando, para todos os lados, mas nós temos, que nos agarrar, ao Espírito Santo, e aí nós veremos, o poder sendo derramado, como aconteceu com Nicodemus, como é que nós sabemos, que Nicodemus, passou a viver uma vida nova, cheia do Espírito, quando José de Arimateia, vai pedir o corpo de Jesus, que estava na cruz, diz um dos evangelistas, que Nicodemus, estava ali junto dele, glórias a Deus, significa, ele havia entendido, não basta somente, ter religião, a religião tem que nos religar, com o poder de Deus, isso significa, a palavra religião, religar, mas religar, dando a partida, para que o poder de Deus, funcione na nossa vida, não adianta, a chave do carro, está ali, para a gente usar, e a gente não usa, nós temos que entender, temos que dar a partida, soltar o breque, pisar ali, para que a gente, vá para a frente, com esta unção, e este poder, do Espírito Santo, amém, isto, fez a diferença, na vida daqueles homens, e mulheres, e isto, trará para a tua vida, força espiritual, consolo, certeza, certeza, da presença de Jesus, confiança, de que Deus, não falha, é o Espírito Santo, quando ele age, ele age, para dar, para nós, este poder, que Deus, quer, que a gente, exercite, portanto, eu estendo agora, as minhas mãos, coloque a mão, sobre a sua fronte, novamente, e eu peço, peço, ó Pai, que o Espírito Santo, que Jesus, 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 disse, que Nicodemos, precisava, nascer de novo, que o Espírito Santo, que fez Nicodemos, nascer de novo, que o Espírito Santo, que estava ali, com Pedro e João, e aquela comunidade primitiva, quando oraram, e o teu poder, foi derramado, que este Espírito Santo, ele possa, agora, ser renovado, coloque a mão, no seu peito, e eu oro, para que no coração, você acredite, que o Espírito Santo, agora, está, animando você, consolando você, curando você, libertando você, e tirando esta sensação, de vazio, e de solidão, para que você, sinta, que o Espírito Santo, foi enviado, para que nunca, você se sinta, sozinho, confirma, estes sinais Senhor, confirma, estes prodígios, com poder, amém.